Bom dia a todos. Eu queria primeiramente agradecer aqui os organizadores, o professor Vivaldo, a minha grande satisfação e prazer de ser o co-chair dessa sessão e apresentação do meu colega, o professor Marcos Pimenta. Bom dia, eu acho que primeiramente falar sobre o evento, que está em palestras magníficas, e ontem particularmente nós iniciamos uma com uma beleza da matemática, e nós vamos falar um pouquinho hoje aqui sobre a beleza dos materiais. E na palestra depois do professor Morange, ele falou um pouco sobre a evolução e as descobertas científicas, e eu acho que vale a pena, Pimenta, se você me permite, eu contar aqui uma historinha, que é onde você entra nessa história. Na verdade, na década de 70, década de 80, existiam os astros químicos tentando descobrir uma radiação de fundo que tem no espaço interestelar. E a maneira de você saber qual é a molécula que está provocando, do ponto de vista eletrônico, do ponto de vista vibracional, do ponto de vista rotacional, é você tentar simular essas moléculas no laboratório, pra ver se é aquilo que está lá no espaço interestelar. E aí três cientistas, que na verdade, na época usavam laser abrasion pra fazer nanopartículas de silício, resolveram olhar o carbono. Então, através de um grafite, faziam a blasão, e no espectrômetro de massa, descobriram uma nova fase estável do carbono. Conhecia-se somente o grafite e o diamante, compostos de carbono. E descobriu-se o fulereno, que é uma bola de futebol, a estrutura igual a bola de futebol, que é uma, eu diria que é a molécula mais bela da química. Na minha opinião, tem uma simetria IH, o grupo pontual IH, com 120 operações de simetria. Eu não conheço nenhuma molécula que tenha uma simetria mais rica do que o fulereno. E aí, vários trabalhos saíram, a supercondutividade de estruturas de fulerenos, dos fulerites, né? Mas tem um físico japonês, que foi produzir no laboratório e sem querer, então é um processo também das quebras de paradigmas, né? Ele descobriu que no catodo ficava depositada uma fuligem e pela espectroscopia ele viu que eram os nanotubos de carbono. Então aí teve uma mudança, né? Na busca da astronomia, que nós chegamos aí a materiais que são realmente fantásticos, em que o Pimenta vai falar. E nesta sequência do carbono, teve um com outro físico bem atirado, que já teve várias vezes no Brasil, que é o André Gaime, né? Que usando simplesmente uma fita tape sobre um grafite, conseguiu quebrar um outro paradigma na física, desde o Landau, que nós não podíamos obter materiais de dimensões 2D estáveis. E eles produziram o grafeno, que hoje é produzido em escala. E daí são vários materiais que hoje tem. Você pode obter um processo de esfoliação com dimensões 2D. E esses materiais certamente vão revolucionar a eletrônica. Existem na Europa programas dedicados com bilhões colocados em grafenos. Existem na Ásia vários programas e aqui nós temos. Eu gostaria, eu dou essa introdução porque o professor Marcos Pimenta foi um dos pioneiros e hoje, certamente, o grupo de Minas Gerais é um grupo que detém um conhecimento, eu diria, do carbono, nos nanotubos, nos grafenos e nos outros materiais 2D. Marcos Pimenta fez a graduação no mestrado na UFMG. No mestrado ele teve orientação de dois acadêmicos, Ramayana Gazzinelli e Alaor Chaves. Daí ele foi para a França trabalhar no laboratório lá do CNRS, em um laboratório de pesquisas físicas de alta temperatura, porque ele trabalhava com ferro elétrico, voltou ao Brasil e depois ele foi para o MIT trabalhar com as das mais importantes pesquisadoras, que ontem foi citado aqui, que ganhou um prêmio no IEEE, que é a Mildred Dressing House. E o professor Marcos Pimenta foi um dos pioneiros em caracterizar os nanotubos de carbono através de rama, porque os nanotubos podem ser metálicos, semicondutores, dependendo da ilicidade com que eles são feitos. E o professor Marcos Pimenta até tem alguns trabalhos com o prêmio Nobel do Fulereno, que é o professor Smalley, falecido, e são trabalhos importantíssimos. Então, eu diria que o professor Marcos Pimenta, hoje é coordenador do INCT de carbono, que eu me orgulho de fazer parte, e ele também é o pai da famosa fábrica de nanotubos de carbono, que é um spin-off, praticamente, desse grupo de Minas Gerais, com várias aplicações. O professor Marcos Pimenta tem mais de 200 papers publicados, mais de 10 mil citações, para quem gosta de número, H50, etc., etc. E, para mim, é uma honra estar apresentando aqui o meu colega Marcos Pimenta. E agradeço, então, professor Pimenta. Obrigado. Bom, bom dia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite da academia, do Rivaldo, do Jacob, para fazer essa apresentação aqui. Agradecer muito o Beto Fásio, mesmo porque ele já me poupou de falar uma série de coisas que ele já explicou aqui. Então, eu posso ir mais rápido. Bom, então, como ele falou, eu vou dizer aqui, falar sobre os nanotubos de carbono, o grafeno, e agora outros materiais que também têm uma estrutura bidimensional, como a do grafeno. É claro que esse é um assunto muito amplo, porque, para cobrir ele em detalhes, seria um curso de um semestre ou um ano. Mas eu vou tentar, pelo menos, dar alguns pontos importantes, falar do aspecto científico e algumas aplicações. Bom, começar do carbono. Por que o carbono? O carbono é o elemento químico essencial relacionado à vida. O carbono tem seis elétrons, um S2, dois S2 e dois P2. E o fato desses quatro elétrons do nível 2 poderem se hibridizar de diferentes maneiras, Então, tem a maneira, esses quatro elétrons podem formar a hibridização SP3, SP2 e SP, que têm geometrias bem diferentes. Aqui a gente tem uma geometria tetraédrica, aqui uma geometria fazendo ângulos de 30 graus, de 120 graus. E aqui, essa estrutura onde os eixos são ortogonais, então isso permite ao carbono fazer moléculas muito complexas. Então, se vê que toda a complexidade que dê origem à vida vem exatamente porque o satura dessas moléculas complexas estão ligadas à versatilidade do carbono como elemento químico. Bom, agora, se a gente pensa o carbono ligado apenas a átomos de carbono, existem essas duas formas que são conhecidas desde a antiguidade, o diamante e o grafite. O diamante seria o carbono ligado a outro carbono, todos no estado de hibridização SP3. E o grafite seria carbonos ligados uns aos outros através da hibridização SP2. Mas dessa hibridização SP2, a gente vê que existem dois tipos de elétrons. Esses elétrons sigma, que estão em vermelho, que estão no plano, que formam ângulos de 120 graus. E esses elétrons pi, que estão delocalizados. Então, quando a gente forma o grafite, o grafite é uma estrutura formada por plano de átomos. Onde os átomos, então, estão em uma estrutura hexagonal que é dada pela geometria da hibridização SP2. Então, o grafite são essas camadas que são fracamente ligadas por interações químicas fracas de Van der Waals. E é por isso que o grafite é usado no lápis, que a gente pode usar, passar o lápis no papel, e ele vai deixando esses planos de átomos. Bom, o grafite e o diamante têm propriedades fantásticas na natureza. Vou falar apenas do grafite. Do ponto de vista de propriedades mecânicas e térmicas, tem propriedades excepcionais, porque esses materiais são os materiais que são mais difíceis de eu esticar. Tem a constante elástica mais alta. Eu tenho que aplicar a maior força para esticar o grafite no plano. Por outro lado, é um material que tem um ponto de fusão mais alto na natureza. Acima de 4 mil graus. Então, o grafite é usado exatamente quando a gente quer fundir um material. O copo é de grafite, porque ele esquenta, e não tem nenhum recipiente que eu posso colocar o grafite dentro, de modo que o recipiente, o ponto de fusão seja mais alto do que o do grafite. E outra coisa interessante é uma altíssima condutividade de calor, condutividade térmica muito alta. Bom, essas três propriedades estão ligadas com o fato dessa ligação sigma, carbono-carbono, ser muito rígida. Então, tanto o fato dele ser duro, como o ponto de fusão ser alto, como a condutividade de calor ser muito alta também. Por outro lado, esses elétrons que estão mais fracamente ligados, esses aqui no amarelo, são os elétrons pi. Eles também têm propriedades fantásticas. As propriedades deles estão ligadas principalmente a aspectos eletrônicos e óticos. Como eu vou mostrar aqui, o grafite é um condutor de eletricidade, mas um mau condutor de eletricidade. E aqui eu falei grafite, mas eu devia ter escrito grafeno. O grafeno absorve 2,3% da luz que incide nele e transmite 97,7% da luz. E com isso nós vamos ver que várias aplicações dos nanomateriais de carbono vão ser herdadas de propriedades do grafite, mas nós vamos ver que existem novas propriedades que surgem quando a gente vai para a escala nanométrica. Bom, eu aqui pulei uma etapa da descrição do Beto, que ele começou um pouquinho antes, que foram os fuleirinos, que foram descobertos em 1985, que eram bolas. Como ele já comentou, o passo seguinte foi no Japão, o japonês Ijima, que sintetizou pela primeira vez os nanotubos de carbono. E o nanotubo de carbono é isso aqui que a gente está vendo aí. O esquema é como se fosse uma folha, que hoje a gente chama grafeno, que é uma folha do grafite enrolada na forma de um cilindro, onde o diâmetro é aproximadamente um nanométro. E aqui então é uma fotografia de microscopia eletrônica, onde tem vários tubos, em geral eles se agregam, eles formam feixes. E isso então foi, pela primeira vez, sintetizado de forma, digamos assim, com intenção em 1991. Não com intenção, mas depois foi com intenção. Bom, por outro lado, o grafeno é uma folha de grafite, por incrível que pareça, apesar de se saber, talvez mais de 100 anos, que o grafite é formado por folhas de grafeno, apenas em 2004, esses pesquisadores, que é o Gaia e o Novozelove, como o Beto Fazio falou, desenvolveram um método de esfoliar o grafite com uma fita adesiva, mas principalmente de preparar um substrato, substrato, que era um substrato com silício e óxido de silício, com uma espessura tal que fosse possível ver no microscópio óptico. Porque muitas vezes, quando você, todo mundo que faz esfoliar o grafite, vai ter folhas de grafeno, mas muitas vezes você não consegue enxergar com o olho. Você precisaria de um microscópio eletrônico, de tunelamento. O fato de você conseguir enxergar com o olho, permite, primeiro, identificar com muita facilidade, e depois fazer processamento, fazer dispositivos. E eles desenvolveram uma maneira bastante engenhosa de preparar um substrato, onde quando eles colocaram... Opa! Eles colocaram, então... Dá para ver aqui, em uma imagem de microscopia óptica, essa mancha, e essa mancha é uma única, uma camada atômica de grafeno. Bom, agora, o que o grafeno e o nanotubo, o que eles apresentam a mais do que o grafite, por exemplo? A primeira, então, tem três, talvez, três grandes propriedades. Uma seria a chamada, o aumento da área específica. A área específica é a área dividida pelo volume. A área vai com quadrada a dimensão, o volume vai com cubo. Então, a área sobre o volume, inversamente, proporcional à dimensão. Quanto menor a dimensão, maior a área específica. Então, no caso de um material bidimensional, aí é mais ainda, ele só é área. Ele só tem área, ele é bidimensional. E a área é importante, porque as interações com o meio são feitas através da superfície. Então, você pode usar por uma série de propriedades. Por exemplo, você pode usar como sensores de gases, sensores de moléculas. Você pode usar, por exemplo, feixes de nanotubos para armazenar cargas, armazenar gases. É usado em eletrodos, por exemplo, de baterias. Por outro lado, como é um material nanométrico, você pode fazer misturas desses materiais com outros materiais. Por exemplo, pelo fato de ele ser nanométrico, você cria uma mistura muito homogênea. Eu vou falar dos chamados nanocompósitos. Então, essas propriedades estão relacionadas com a medida da área específica. Por outro lado, o nanotubo, ele tem uma estrutura atômica incrivelmente perfeita. Ele realmente, ele não tem... As ligações químicas são todas satisfeitas, não tem ligações pendentes, porque ele é uma estrutura fechada. E, então, ele é uma agulha perfeita. Ele pode ser usado, por exemplo, em aplicações biomédicas, como na... Eu vou dar um exemplo, em terapia transgênica. Ele pode ser usado como um canhão de elétrons. E, outra experiência interessante, ele pode ser usado como ponta dessa técnica de microscopia de AFM, onde você tem uma ponta muito fina que percorre uma superfície. E essa é a ponta mais fina que você pode imaginar. Por outro lado, a terceira parte aqui, essa parte seria na linha mais de materiais, de sensores e dispositivos. E a gente pode pensar numa terceira propriedade, que está mais relacionada com a física, que é o chamado confinamento quântico. Então, os elétrons, pelo fato de eles estarem num material de dimensão nanométrica, eles estão confinados. E esse confinamento quântico leva a novos efeitos, principalmente eletrônicos e ópticos. Então, são efeitos eletrônicos e ópticos que surgem apenas na escala nanométrica. Bom, aqui eu vou começar dando exemplos, então, dos chamados nanocompósitos. Nanocompósitos, então, são misturas, por exemplo, de qualquer tipo de nanopartícula. No caso, eu estou falando de nanotubos e grafenos, com materiais convencionais, como, então, polímeros, cimentos, cerâmicas, diversos tipos de tecidos, tecidos biológicos. E a ideia, então, é fazer uma mistura que seja homogênea, que preserve as boas propriedades dos materiais convencionais, um plástico, a boa propriedade do plástico, o fato dele ser flexível, mas que adicione novas propriedades. Por exemplo, pode adicionar propriedades mecânicas, eu tenho um plástico mais resistente, propriedades térmicas, aumentar a condutividade de calor, para que haja dissipação de energia, propriedades elétricas, transformar o material que é isolante no material condutor de eletricidade. Então, essa é uma área enorme, que é exatamente dos nanocompósitos, que é a área da nanotecnologia, que está já mais avançada, que já tem vários produtos, e que envolve principalmente a ideia de adicionar novas propriedades a materiais convencionais. Bom, aqui eu vou dar só dois exemplos que estão relacionados com o centro de nanotubos que nós estamos fazendo em Belo Horizonte. Isso aqui é um trabalho da minha colega, professora Glaura Silva, é uma encomenda da Petrobras, que eles usam muito a poliuretana, que é um polímero, e a poliuretana, a vantagem da poliuretana é o fato de ser um material flexível, que é usado no processo, então, de extração do petróleo, exatamente quando o tubo chega do fundo do mar e chega na superfície, na plataforma que está balançando, então você tem que ter um material que seja ao mesmo tempo flexível e resistente. Então, a ideia é, a Petrobras está financiando essa pesquisa há muito tempo, que é misturar nanotubos com a poliuretana e a ideia, então, é aumentar as propriedades mecânicas. E também, um outro trabalho seria também misturar com uma cola, o epóxi, e aumentar as propriedades térmicas. A cola, ela suportar temperaturas mais altas. Então, a ideia é exatamente um material que suporte temperaturas mais altas, condições mais adversas, de mecânicas e mesmo químicas e tudo mais. Bom, esse aqui é um outro exemplo também que está relacionado com o nosso trabalho, que é um trabalho feito pelo meu colega Luiz Orlando Ladeira, que descobriu uma maneira de introduzir nanotubos no cimento de uma forma barata. Porque é claro que a gente pode misturar um material no outro, fazer um material misto, mas aquele material vai ter propriedades fantásticas, mas pode ser inviável comercialmente. Pode ser muito caro esse processo. Então, a vantagem desse processo que o Luiz Orlando Ladeira e o professor Calisto descobriram, é uma maneira de incorporar o nanotubo de carbono no cimento, no próprio processo de produção de cimento, usando escória de cirurgia, ou seja, usando materiais baratos. e nós estamos, então, hoje, é claro que eles estão trabalhando para otimizar o processo, mas, em geral, 0,3% de nanotubos aumentam em 50% das propriedades mecânicas. Então, a ideia é exatamente uma maneira barata e eficiente para aumentar as propriedades mecânicas do cimento, que você sabe que a indústria cimentícia é uma das maiores que tem no mundo, é altamente poluente, então, a ideia é fazer um cimento onde você gaste, por exemplo, menos ferro, ele tem uma vida mais longa e tudo mais. e essa tecnologia pode ser também ampliada para outros tipos de materiais também. Bom, no fim, esse aqui também, eu vou falar muito rápido, esse aqui é um outro trabalho, principalmente do Luiz Orlando Ladeira, que são, primeiro, nanocompósitos, mas agora é um nanotubo com um biocompósito, no caso aqui é o colágeno, então, a ideia, nessa experiência, é fazer essa mistura e fazer com que a regeneração óssea seja mais rápida quando você mistura o nanotubo no colágeno. Essa é uma outra muito interessante também, que é também lá do grupo, lá da UFMG, a Marina Ladeira é a filha do Luiz Orlando, que é exatamente usar o nanotubo como carreador de agentes para o interior da célula. E a analogia que a gente pode falar é que o nanotubo é como uma agulha, você, então, consegue funcionalizar o nanotubo, aderir ao nanotubo algumas, no caso aqui, o SIRNA, e ele, então, o nanotubo, ele funciona como uma agulha que ela, então, introduz no núcleo da célula um certo carregador e faz, então, a chamada transfecção gênica. Bom, isso aqui é um outro trabalho também, que é um composto contendo o nanotubo, o fulerino e o polihidroxifulerino. E a ideia também é que existe um potencial muito grande para trabalhar com esses materiais na área biomédica também. Bom, agora eu vou sair, vou começar a tentar explicar uma coisa que é um pouco mais difícil, que eu vou, então, falar um pouco agora de física quântica, né? E a ideia, até então, eu estava falando daquelas propriedades mecânicas, térmicas e estruturais desses materiais que têm ligação com aqueles elétrons sigma. Mas agora existe um chamado elétrons pi, que são aqueles elétrons que estão delocalizados. Então, eu tenho uma folha de grafeno e aqueles elétrons estão delocalizados. E a gente, então, para estudar o comportamento dos elétrons num sólido, de uma forma geral, a gente tem que, então, usar os princípios da física quântica. E quando a gente está num sólido, a gente tem que tratar os elétrons como eles têm um caráter ondulatório. Os elétrons, então, nesse caso, não são mais partículas, mas são ondas. E, para a gente tratar as ondas, então, isso aqui seria a estrutura do grafeno, onde a gente tem aqui essas bolas vermelhas e verdes que são átomos de carbono. Bom, aqui, então, é uma coisa que é difícil explicar, mas para a gente considerar o comportamento dos elétrons, a gente, em vez de trabalhar no espaço das posições cartesianas, a gente tem que trabalhar no espaço que seria transformado de furria desse espaço, que é o espaço dos vetores de onda. Então, agora, nós estamos trabalhando no espaço dos vetores de onda. O que a gente tinha é essa estrutura no espaço real. A gente passa para o espaço dos vetores de onda, que estão relacionados, então, com o comportamento odulatório. E, para a gente descrever o comportamento eletrônico, a gente tem que, então, trabalhar nesse outro espaço aqui. E, como nesse espaço direto existe um motivo que se repete, que é a célula unitária, no espaço recíproco também a gente tem essa célula unitária aqui, que é a chamada zona de Briluã. Mas a ideia toda é que eu estou mostrando só esse hexágono aqui para mostrar que isso aqui é o que interessa, que é a chamada estrutura de bandas eletrônicas do grafeno. Essa estrutura de bandas eletrônicas, que vocês verem, foi calculada em 1947. Então, já... muito antes de se pensar que algum dia ia ser possível fazer o grafeno, ela foi calculada em 1947. E essa aqui é a estrutura de bandas. A estrutura de bandas é o seguinte, são os níveis eletrônicos que podem ser ocupados pelos elétrons. E aqui, nessa... onde que eu estou mostrando, passando a... o laser é a chamada... é o nível de ferme. Seria o topo da caixa d'água. Todos os estados eletrônicos que estão abaixo desse nível de ferme estão ocupados, e os estados acima estão desocupados, né? Então, é... basicamente, qualquer transição óptica e eletrônica é feita quando vem, por exemplo, um fóton que joga um elétron do estado ocupado com o estado desocupado. Agora, o grafeno, ele tem uma coisa que é bastante peculiar. É que, primeiro, é que a banda de valência encosta na banda de condução apenas nos seis versos desse hexágono aqui. que são chamados pontos K. É uma primeira coisa interessante. E a segunda coisa interessante é que, perto do ponto K, a gente tem uma chamada dispersão linear. Isso aqui é energia, isso aqui é vetor de onda, e esse tipo de dispersão linear é comum, por exemplo, para a onda de som, para a luz, mas, para os elétrons, especialmente os elétrons que são descritos pela equação de Schroeder, seria uma coisa parabólica e não linear. Então, essa dispersão linear, além de permitir uma série de aplicações tecnológicas, ela também, ela, de certa maneira, o grafeno passou a ser um material que você pode fazer uma analogia com a chamada eletrodinâmica quântica, que é a teoria que é, ao mesmo tempo, quântica e relativística, especialmente, que foi desenvolvida pelo Paul Dirac, em 1930 e poucos, e o grafeno, de certa forma, ele mimetiza algumas propriedades que são previstas pela teoria de Dirac, e, além do mais, então, ele pode ser, ele despertou muito interesse, especialmente físico, de teoria de campos, que começaram a estudar o grafeno, porque viram uma plataforma física, simples, onde era possível fazer um experimento para testar predições da eletrodinâmica quântica. Bom, então, esse tipo de comportamento aqui, linear, é interessante, tanto do ponto de vista fundamental, como também de aplicações. De aplicações, por quê? Isso aqui é um, é só uma parte do trabalho do Novozelove, que é o trabalho seminal que deu origem ao Prêmio Nobel de Física, em 2010, claro que isso aqui, eles apresentaram muito mais resultado que isso, mas basicamente é o seguinte, uma vez que você consegue enxergar com o olho o grafeno, você consegue processar, fazer tecla de processamento, fazer dispositivos, fazer contatos, cortar. Então, isso aqui é um exemplo de um grafite que foi cortado nessa forma e depois foram colocados contatos de ouro. Isso aqui é uma foto real, isso aqui é um esquema. Basicamente, então, você tem aqui uma folha, isso aqui é um silício, óxido de silício, outra vantagem do grafeno que ele é facilmente, existe, é fácil o processamento com silício, tudo efeito em silício, é fácil fazer um processamento do grafeno com silício e basicamente o que tem aqui é o seguinte, você pode, então, injetar cargas ou retirar cargas, por exemplo, isso aqui é quando, como eu comentei, quando o grafeno está neutro, então, esses estados aqui em azul estão ocupados, os em vermelho não estão ocupados, então, apenas poucos elétrons que estão nessa, nessa, na ponta do cone, eles podem conduzir eletricidade, então, a condutividade de eletricidade é muito baixa, a resistência é muito alta, mas se eu conseguir injetar cargas ou retirar cargas, repare que, se eu retirar elétrons, então, o nível de ferro é baixo, então, eu consigo aumentar a corrente elétrica, porque eu tenho um número maior de elétrons para conduzir a eletricidade, então, esse é um comportamento interessante, que é a resistência que muda violentamente quando a gente aplica uma determinada voltagem que introduz ou retira elétrons. Agora, outra coisa interessante é o seguinte, se eu tenho uma camada de grafeno, a propriedade eletrônica é uma, se eu tenho duas, já muda completamente, por exemplo, esse aqui é o chamado empilhamento mais comum, que é o chamado empilhamento de Bernal, que é o empilhamento que ocorre no grafite natural, o empilhamento do grafite natural que é esse, reparem que não é exatamente uma folha em cima da outra, porque a maneira mais compacta de botar duas folhas é quando você tem um átomo no centro do hexágono de baixo, então, vocês estão vendo que tem esse átomo azul aqui, ele está aqui no centro do hexágono de baixo, e agora, a dispersão eletrônica quando eu tenho duas camadas já passa a ser parabólico, vamos dizer, não é exatamente a equação de teoria, não passa a ser parabólico, ou seja, basicamente o fato de você colocar uma camada você muda as propriedades eletrônicas e a ideia e mais interessante ainda, perceberam que em um artigo recente, que você pode rodar uma camada com relação a outra, criando esses chamados padrões de Moiré, quando você tem duas periodicidades, você passa a ter esses padrões de Moiré, vocês estão vendo a camada de baixo essa aqui, a de cima essa, elas estão rodadas em determinado ângulo, cria-se esse padrão de Moiré, e esse padrão de Moiré, ele vai afetar as propriedades eletrônicas também, especificamente, sem querer entrar em detalhes, é como se você tivesse aquela estrutura de cones da camada de cima que é a vermelha e a de baixo que é a preta, esses cones eles se acoplam, se interagem, então você passa a ter uma estrutura eletrônica onde você pode então modular a separação entre os níveis pelo ângulo entre a camada de cima e a camada de baixo. Bom, então, isso aqui como eu disse é um assunto muito interessante, mas o que existe hoje é a chamada dispositivos eletrônicos de grafeno, que já existe muita gente trabalhando e até em 2011 esses pesquisadores eles já fizeram um rádio, um rádio feito unicamente formado por grafeno, né? E tem várias vantagens, primeiro, é o fato de que todos os dispositivos eletrônicos hoje são feitos de camadas finas, mas camadas finas é camadas com dezenas de átomos ou mais, mas aqui você pode pensar numa camada atômica mesmo, uma camada atômica. Por outro lado, pelo fato de ele ter aquele comportamento aquela dispersão linear, a mobilidade dos elétrons é muito alta, a mobilidade do grafeno é altíssima, e com isso, pelo fato da mobilidade ser alta, você consegue então fazer dispositivos rápidos, dispositivos que a eletrônica normal não consegue, por exemplo, dispositivos na faixa quase que de terahertz, exatamente por essa velocidade. E várias outras vantagens, eu não quero entrar em detalhes, mas existe uma linha de pesquisa muito grande hoje, na chamada eletrônica do grafeno. Bom, agora um outro, quando deram o prêmio Nobel para o Novo Azelove e para o Gain, eles apresentaram dois argumentos, um argumento era o argumento das possibilidades de fazer circuitos eletrônicos, e um outro é o seguinte, é um material que ao mesmo tempo é condutor de eletricidade e transparente, praticamente transparente, e deixa passar 97,7% da luz, e a gente sabe que hoje todo o display, tudo o que a gente usa em computador, existe uma camada de um óxido de estanho e índio, que é chamado ITO, que é um óxido que é transparente e condutor de eletricidade. Esse, claro que depende do elemento índio, que não é um elemento tão abundante da natureza, parece que ainda existe reserva para algumas décadas, mas é uma coisa que o índio é um elemento que não é abundante. Por outro lado, é um óxido quebradiço, você quebra, então por isso que todo o material que a gente tem hoje tem essa camadinha, que você tem que ter um dispositivo do tipo touchscreen, que tem que ser transparente e condutor de eletricidade. O grafeno, ele tem essas duas propriedades, ele é transparente e produtor de eletricidade, e tem até do ponto de vista da física também a transmitância está ligada com a, mais uma vez aparece a constante de estrutura fina, que sai desse, da transmitância do grafeno, mas basicamente hoje, então, talvez a aplicação que esteja em termos de eletrônica mais avançada, vai ser exatamente em eletrodos transparentes e flexíveis. Então, já foi desenvolvido de uma maneira, eu não quis entrar em detalhes, mas hoje já se consegue produzir o grafeno, não mais através da esfoliação do grafite, mas através de métodos químicos. Depositando átomos de carbono em uma superfície de cobre, eles formam uma folha de grafeno, então, vocês estão vendo aqui que isso aqui seria um rolo, isso aqui é na Coreia, um rolo onde foi criada uma folha de grafeno e depois você vem com um plástico e o plástico, então, consegue tirar aquela folha de grafeno e a ideia, então, é usar e isso na nova eletrônica vai ser eletrônica flexível. Bom, agora, os nanotubos de carbono, eles ainda têm um ingrediente a mais, que é o seguinte, que eles têm o fato de que, quando eu enrolo essa folha formando um tubo, aqueles elétrons que eram delocalizados, eles passam a ficar localizados na superfície, no perímetro do nanotubo e surge o chamado confinamento quântico, eles estão confinados, está certo? E esse confinamento quântico, vocês reparem que eu posso enrolar o tubo de diversas maneiras e a maneira como eu enrolo muda as propriedades. Então, por exemplo, um tubo desse aqui, de um determinado tipo, pode ser metal, um metal e o outro pode ser um isolante ou um semicondutor. ou seja, agora eu tenho o mesmo material, simplesmente a maneira como eu enrola a folha, as propriedades podem mudar completamente. Bom, isso aqui, agora eu vou talvez ir um pouco mais rápido, o tempo está passando, mas então, basicamente, como eu falei, aquela folha enrolada, o que acontece é que aquele cone que eu tinha, aquele cone que era do grafeno, agora eu passo a ter uma quantização daquelas estruturas que estavam no cone, é como se eu tivesse, agora eu pegasse aquele cone e fizesse cortes verticais nele e eu vou ter essas chamadas bandas, bandas de energia, bandas de energia e basicamente isso aqui, então, o que eu coloco aqui é a chamada densidade de estados eletrônicos relacionados a essas bandas e eu posso ter transições entre níveis eletrônicos, está certo? E a separação entre esses níveis eletrônicos depende do diâmetro, principalmente do diâmetro do tubo. Então, com isso eu posso ter um material que tenha e outra coisa que ao mesmo tempo ele pode ser semicondutor ou metálico, eu tenho essas singularidades, então eu tenho um material que eu posso não apenas ter uma propriedade semicondutor e metálico, mas como também sintonizar a separação entre esses níveis de energia sintonizando o diâmetro, por exemplo. Bom, eu vou passar mais rápido, então isso aqui já foi demonstrado já há alguns anos que é possível fazer transistores e diodos de nanotubos de carbono com essa transparência antiga, tem muita gente que fez coisa muito mais nova, é claro que o desafio hoje é integrar, uma coisa é você fazer um dispositivo no laboratório, outra coisa é você integrar com uma tecnologia do silício hoje onde você consegue ter um bilhão de transistores a base de silício no chip, então a gente ainda está na fase da eletrônica do nanotubo de carbono de demonstrar que a coisa funciona no nível de um ou poucos nanotubos, agora existe um desafio que certamente vai demorar muitas décadas que é conseguir integrar isso tudo para fazer um chip. Bom, então isso aqui era mais ou menos um resumo que é o nanotubo de carbono e o grafeno, como eles têm propriedades mecânicas, térmicas, eletrônicas, estruturais, então eles têm uma diversidade muito grande de aplicações industriais, eu não vou entrar em detalhe, mas no setor de eletrônica, energia, esse aqui é de lâmpadas, de fio de mitas, membranas, principalmente nessa parte de compósitos, compósitos poliméricos e com outros materiais, sensores e atuadores, mas eu vou passar para frente porque, como o Beto Faze falou, o grafeno acabou abrindo a porta de outra coisa que é o seguinte, descobriram que exige vários outros materiais, descobriam não, já se sabe que vários outros materiais têm essa estrutura também laminar, um deles inclusive é MOS2 que é chamada molibdenita, quem já foi na oficina mecânica sabe que o mecânico tem um spray, que é um spray que é a molibdenita que quando ele tem uma peça que está engrimpada, ele joga um spray e ele consegue desparafusar um parafuso, por quê? Porque a molibdenita tem a mesma propriedade do grafeno que é o chamado lubrificante sólido, e a molibdenita já era conhecida como lubrificante sólido até que algumas pessoas se lembram, bom, vamos tentar esfoliar mecanicamente a molibdenita e fazer camadas, então a molibdenita é uma folha como essa, vamos dizer, ela já não é intrinsecamente de espessura atômica que são três camadas atômicas, uma camada de molibdenio que está preto, as duas de enxope, mas o que eles descobriram é a seguinte coisa, como no caso do grafite, se você tem uma camada ou duas ou três, as propriedades eletrônicas mudam completamente, no caso específico uma coisa muito importante quando a gente pensa em semicondutor, os semicondutores muitas vezes quando você quer fazer um laser, você quer emitir luz, ele tem que ter chamado gap direto, quando o gap é indireto, quando o máximo da banda de condução e o mínimo da banda de valência não estão no mesmo ponto da zona de brillouin, você não consegue emitir luz de forma eficiente, e eles perceberam que quando eu tenho um cristal de M.O.S.2, ele não é luminescente, ele não tem esse gap, mas quando eu tenho uma única camada eu passo a ter um gap, então você pode usar como um emissor de luz. bom, então isso aqui é uma transparência que eu peguei, eu esqueci de botar a referência aqui de um artigo do Gain, que é o Prêmio Nobel, onde ele mostra que agora, qual vai ser o futuro? O futuro vai ser, a gente vai descobrir cada vez mais tipos de materiais bidimensionais, eu já mostrei o grafeno, que foi o primeiro, o grafeno é o condutor de eletricidade, depois um outro primo do grafeno que é o chamado nitreto de boro, que esse já é um isolante, um isolante excelente, depois você vai ter vários outros aqui que são semicondutores, então você pode fazer, isso já está sendo feito, que eu inclusive estou esse ano passando lá na Universidade de Colômbia, os alunos já fazem isso no laboratório, pegam uma folha, depositam em cima da outra e estão fazendo já esses sanduíches, onde então você pode, nesse trabalho do Gain, como se fosse essas pecinhas de Lego aqui, onde você vai esfoliando, fazendo camada por camada, atualmente a maior parte deles já não são mais esfoliação mecânica do material, porque já descobriram a maneira de sintese química e você consegue técnicas também de transferência, você tira uma, transfere e joga em cima da outra e a ideia hoje, quem conhece como funciona um laser de semicondutores sabe que é feito de camadas também, mas são camadas de espessuras de muitos átomos, você pode pensar em camadas agora realmente espessura atômica. Bom, eu calculei um pouquinho mal o meu tempo aqui, eu ia falar do meu trabalho específico, então isso aqui eu não vou falar, o meu trabalho específico no FMG é usar uma técnica que é chamada espalhamento de luz para estudar esses materiais, isso aqui eu dei uma ideia de um tipo de espalhamento de luz que todo mundo conhece, que é o espalhamento de luz que dá origem à cor do sol, que foi descoberto pelo Lord Rayleigh no fim do século XIX, que é um espalhamento chamado elástico, existe um outro tipo de espalhamento de luz que é um espalhamento inelástico de luz, onde se a gente jogar uma luz por exemplo verde, eu vou ter fótons espalhados com outras cores, esse efeito foi descoberto por esse físico indiano Hamann em 1928 e ele mostrou que isso está ligado ao fato das moléculas estarem vibrando e essa vibração molecular ela fornece informação no espectro de luz inelástico. Bom, então, passando muito rápido, esse é o laboratório que a gente já tem já há alguns anos, onde a gente consegue ter, fazer a espectroscopia Hamann, mas mudando a cor do laser, então a gente estuda o chamado fenômeno ressonante. Isso aqui é um trabalho também que a gente já vem fazendo há algum tempo, que é, isso aqui seria mais ou menos aquele gráfico que eu mostrei, a energia de transição dos nanotubes em função do diâmetro, eu não vou ter tempo de dizer, mas isso aqui é uma medida que a gente faz no laboratório, isso aqui a gente é a energia que a gente varia à luz do laser e a gente consegue ver as transições eletrônicas e cada pontinho desse é um tipo diferente de nanotubes de carbono. Esse aqui é um trabalho onde a gente usa essa técnica também de espalhamento rama para estudar a estrutura eletrônica do grafeno. Então, isso aqui é um primeiro trabalho onde a gente conseguiu estudar a estrutura eletrônica de uma camada e esse aqui foi um outro que a gente fez com duas camadas onde a gente conseguiu determinar essa forma parabólica dessa dispersão usando o espalhamento de luz. Bom, ultimamente agora eu tenho trabalhado muito com esses outros materiais, TMDs, são chamados Transition Metal Dicolcogenites, de calcogênios, de metais de transição. Esse aqui é um trabalho recente do meu aluno, onde outra coisa interessante desses materiais, outra propriedade física interessante é que quando a gente tem um material normal, pega um elétron, joga da banda de valência para a banda de condução, na banda de valência fica um buraco que tem carga positiva e esse buraco, esse elétron se atraem. Existe uma atração colombiana e essa atração colombiana dá origem o chamado éxito. O éxito então é esse estado ligado do elétron com o buraco. No material tridimensional essa interação é fraca. porque é tridimensional. Agora quando é bidimensional eles estão no plano ela é muito grande. Ela chega a ser quase um elétron volt ou meio elétron volt. Então esse é um assunto interessante desses materiais é estudar diferentes tipos de excitons. Então esse é um trabalho que a gente fez um aluno meu, Bruno, que a gente consegue estudar então diferentes tipos de excitons também usando essa técnica de espalhamento de luz. Finalmente o último trabalho isso aqui é um outro membro dessa família que agora é o chamado fosforeno é fósforo. Vocês estão vendo que aqui é uma camada formada de apenas átomos de fósforo. O Beto Fássio está trabalhando com isso também. E então agora é possível é um sistema mais difícil porque ele é mais instável do ponto de vista químico mas aqui é possível fazer uma única camada de fósforo de fosforino esse trabalho que a gente fez em colaboração com a Universidade de Mackenzie em São Paulo é um trabalho onde a gente ainda não chegou no nível de estudar uma única camada mas a gente já consegue estudar poucas camadas do chamado fosforeno que é uma forma do fósforo que é o black phosphorus. Bom, então agora passando para as iniciativas que a gente fez isso aqui então é o Instituto Nacional de Nanomateriais de Carbono que a ideia desse instituto eu vou passar um pouquinho para frente é de certa maneira agregar a maior parte da comunidade brasileira trabalhando nessa área e primeiro a primeira característica que eu quero dizer aqui é que ela é uma área que envolve físicos, químicos, biólogos, engenheiros e economistas e atualmente existem aspectos legais então é uma área que completamente mistura todas as disciplinas nós estamos em várias regiões do Brasil 20 institutos de pesquisa duas companhias e aqui a ideia básica primeiro é desenvolver método de produção são materiais que são estratégicos importantes e é importante a gente dominar as técnicas de produção desses materiais depois é claro que pesquisa básica porque essas coisas andam juntas estudos as propriedades fundamentais aplicações no grupo tem vários tipos de aplicações principalmente nessa área de compósitos já alguns trabalhando com dispositivos eletrônicos sensores de gases biológicos dispositivos fotovoltaicos e algumas aplicações biológicas como transfecção gênica regeneração de tecidos etc e a gente sabe também que a gente tem que demonstrar para a sociedade como no caso desse projeto do Sarney a gente tem que demonstrar o nosso argumento tem que ser científico então a gente tem que demonstrar cientificamente que aquele material não vai ter nenhum impacto seja sobre o ser humano seja sobre o meio ambiente então esse nosso instituto ele tem uma a gente fomenta bastante que é uma área muito incipiente no Brasil ainda a gente ainda tem muita coisa a aprender sobre isso que é exatamente estudar efeitos sobre a saúde e sobre o meio ambiente desses materiais ou seja se a gente quer aplicar a gente tem que demonstrar que ele não vai não vai ter nenhum impacto ou se tiver impacto a gente vai ter que saber como lidar com esses impactos bom então finalmente como o Beto Fazi falou esse instituto INCT toda essa trajetória nossa de pesquisa deu origem ao chamado Centro de Tecnologia Nanoturros que é um trabalho que a gente ficou há 5 anos fazendo projeto e finalmente a gente conseguiu um projeto aprovado no fundo Funtec do BNDES que eu vou dar detalhes e a ideia desse centro que vai ser esse ano a gente já começa a construção no BHTEC em Belo Horizonte é um centro que vai desenvolver tecnologia de produtos processos e serviços relacionados a nanotubos e grafinos e a ideia então é que esse centro então ele vai trabalhar exatamente fazendo aquela ponte entre a academia que demonstra princípios e a indústria que quer um produto já em escala grande e viável comercialmente então a ideia desse centro é trabalhar principalmente na parte de escalonamento e otimização de habilidade comercial bom isso aqui é a estrutura do nosso centro então o centro ele tem aqui por enquanto ele vai ter quatro braços um braço é a produção do nanotubos numa escala já pré-industrial a gente então já tem fornos para fazer produção em escala pré-industrial e é claro que a gente só vai partir com a escala industrial se houver demanda que não adianta nada também você ter uma fábrica fazer um elefante branco e depois não vender então a gente quer ter a tecnologia de produzir numa escala pré-industrial e eventualmente ou gerar um spin-off ou transferir a tecnologia essa segunda é o cimento nanoestruturado que essa aqui já tem uma empresa que é a Intercement essa já vai mesmo nós já estamos na linha de frente a gente está trabalhando com elas os fornos ainda estão nos nossos laboratórios mas a ideia depois é transferir o forno para a cimenteira mesmo para fazer esse produto essa terceira linha são chamados nanocompósitos poliméricos principalmente poliuretana e apócrita isso aqui é uma colaboração com a Petrobras é uma demanda da Petrobras que quer é uma demanda muito específica eles tem peças muito específicas que eles querem melhorar o desempenho porque você sabe que a Petrobras se você melhora o desempenho numa pecinha lá do processo aquilo ali dentro do dinheiro é uma coisa fantástica e essa linha de SMS que a gente chama de segurança meio ambiente de saúde que a ideia é a gente desenvolver protocolos internos de uso e produção desses materiais e também a gente vai ter um a gente pode prestar serviço a ideia também é uma coisa que não tem no Brasil são grupos que possam prestar serviço para dizer a prata faz mal então nós vamos lá no laboratório fazer todas as pesquisas para demonstrar que aquilo realmente não tem nenhum impacto bom então terminando isso aqui então é o a ideia do projeto Setendo no PUDS é exatamente a gente fazer aqui a interseção entre primeiro o setor acadêmico no caso a UFMG o setor industrial a Intersemit que é uma empresa do grupo Camarco Rei a Petrobras e o setor público as entidades públicas no caso esse processo estou vendo o professor Evaldo Vilela ali é claro que ele tem nos dado um apoio desde o primeiro momento a verdade é que nós chegamos nesse ponto porque há cinco anos atrás o professor Evaldo Vilela ainda era subsecretário de ciência e tecnologia ele convenceu o secretário que precisava dar pra gente um dinheiro semente foi o dinheiro que permitiu a gente fazer esse projeto e a gente conseguiu então captar agora 36 milhões de reais na época o real ainda valia um pouco mais agora já é mas então envolve principalmente o BNDES a Petrobras a Fapemig então o que eu queria só terminar era mostrando essa trajetória esse histórico que é o resumo da minha apresentação que basicamente a gente sabe que para a gente chegar em alguma coisa aplicada a gente tem que começar da ciência básica a gente tem que começar da ciência básica a ciência básica de qualidade artigos em revistas boas isso é uma coisa muito importante a gente não pode pensar em chegar lá na frente sem ter uma base firme e sólida em ciência básica recursos humanos de qualidade então a gente começou em 98 com o Fazendo Ciência Básica em 2000 começamos a produzir e é claro que ao longo desse tempo a gente teve essas iniciativas de rede são muito importantes porque é uma maneira num país como o nosso onde a gente não consegue de certa maneira fomentar todos os grupos é formar redes de modo que as redes você possa usar recursos de uma forma mais otimizada no caso por exemplo a gente teve em 2006 esse projeto da Rede Nacional de Nanotubes que foi muito importante onde a gente comprou alguns equipamentos de uso compartilhado e principalmente missões viagens e encontros a gente tem feito o Beto e o Aijan já fizemos sete ou oito encontros todo ano a gente faz encontros o número de estudantes vai crescendo e a gente vê que dali surgem as colaborações dos estudantes então a Rede Nacional foi muito importante o INCT e agora o CT Nanotubes então a minha ideia era exatamente sair da ciência básica e chegar até na aplicação já uma aplicação que já interessa uma indústria e que já tenha realmente um produto que vai ser comercializado em breve então tá bom muito obrigado obrigado Pimenta perguntas tu mostrasse algumas fotos de florestas de nanotubos que eram aparentemente um pouquinho polidispersas para algumas aplicações por exemplo superfluxo de água e nanotubos só coque se tiver um nanotubo entre dois nanômetros e um nanômetro hoje em dia quão fácil é fabricar nanotubo monodisperso existe duas estratégias uma é fabricar monodisperso ou depois a outra é fabricar com várias dispersões e separar essa de fabricar monodisperso está um pouquinho mais atrasado que basicamente você precisaria existem pessoas trabalhando mas que você precisaria controlar o tamanho da partícula catalisadora na qual é formado o nanotubo então é claro que hoje eles conseguem estreitar cada vez mais o range de diâmetros tá certo mas a estratégia que talvez seja mais promissora vai ser a de você fazer vários tipos depois fazer separação separações químicas então basicamente por exemplo tem várias maneiras tem alguns tipos de surfactantes que aderem mais a um nanotubo do que a outro uma maneira muito eficiente é usar DNA você usa o DNA o DNA com várias conformações diferentes e cada tipo de DNA ele de certa maneira se agrega mais a um tipo de nanotubo então de certa maneira o que acontece é que isso é uma coisa que não está resolvida ainda e existe muita pesquisa sendo feita existe essas duas linhas mas você tem razão para algumas aplicações isso é fundamental para outras não nessas que eu estou mostrando você pode ter todos os tipos de nanotubo mas para algumas vai ser muito importante o que é isso é um tipo de nanotubo que é um tipo de nanotubo eu achei interessante eu achei interessante a parte que você mostra a liberação com o nanotubo porque ele pode penetrar as células e eu já tinha lido em alguns artigos que o grafeno o óxido de grafeno eles tem impacto ambiental então como que você consegue lidar com essa parte de convencer as agências na hora que você vai o impacto disso depois na hora de descartar esses materiais bom, essa pergunta é muito boa exatamente isso por isso que a gente tem no nosso grupo essa parte esse setor todo que quer investigar essas coisas em geral o nanotubo e o grafeno eles ficam agregados uns aos outros ou então ele pode ter muitas camadas quando eles estão agregados aquele agregado não é mais nanométrico então eles são menos tóxicos ele torna-se mais tóxico quando ele está disperso para você dispersar você tem que usar algum tipo de de surfactante fazer algum processo químico e você dispersa ele em água e esse disperso em água realmente pode ser nocivo se o nanotubo estiver isolado e vai depender também do tamanho dele se é maior se é menor se ele está disperso em água ou se não está se ele está num polímero se ele está num cimento então o que a gente quer demonstrar é que o que a gente vai usar não vai ter esse impacto então essa sua pergunta é muito importante porque realmente é uma pergunta que qualquer cidadão vai fazer bom você está fazendo uma coisa aí e é que dá origem a pessoas como o Zé Sarney que é uma pessoa mal informada ou mal assessorada o filho mas o outro é bom bom não vamos estar no detalhe mas assim de qualquer forma então é importante essa pergunta é importante porque é a pergunta óbvia de qualquer pessoa então é a ideia que a gente tem que realmente responder de forma científica e fazer demonstrar fazer demonstrações no nosso caso por exemplo nós vamos ter lá um biotério vamos ter ratinhos vamos fazer testes para demonstrar que o que a gente está fazendo não tem impacto porque se tiver impacto realmente é como o amianto não pode tem que parar no Brasil tem oito redes de pesquisa em nanotoxicologia e a maioria delas é na área dos carbonos e nanopartículas de modo geral o Inmetro tem no Rio Grande do Sul tem um grupo lá na URG o FMG e tem em Campinas São Carlos são vários grupos porque isso é realmente uma preocupação mundial só para dar uma informação o Brasil está fazendo parte do que é chamado nanoreg a Europa tem um centro que é na Holanda e essa interação que eles fazem todo esse processo de caracterização para você entrar todos os países da Europa fazem parte dessa nanoreg agora os Estados Unidos estão fazendo parte Japão e a Coreia também e o Brasil está entrando fazendo parte Obrigado a pedido do presidente nós podemos encerrar e temos um intervalo de 10 minutos Obrigado mais uma vez para o senhor Márcio obrigado Obrigado.